O ano de 2019 começou com novidades positivas para os alunos da UFSM do Campus de Cachoeira do Sul. Desde sua criação em 2014, o campus funcionava em prédios alugados no centro da cidade. Após a conclusão dos dois primeiros blocos de salas de aula em janeiro deste ano, parte das atividades letivas já começaram no novo campus. Agora, as atividades administrativas de laboratório e a biblioteca ainda permanecem no campus antigo, até a conclusão das obras na metade do ano. Já estavam previstos prédios próprios aqui em Cachoeira do Sul. Não foi possível desde o início, por causa de problemas orçamentários, mas desde o início da implantação do campus em Cachoeira do Sul, já estava prevista a construção de uma sede própria. Nós passamos um período só no aluguel, com bastante apoio do município de Cachoeira do Sul, mas é uma situação que acaba consumindo muitos recursos. Agora, com a nossa ocupação aqui efetiva do campus, a gente conseguiu, vamos conseguir economizar em torno de 500 mil reais por ano nos contratos de locação. A obra, que custou aproximadamente 19 milhões de reais, contempla quatro blocos de salas de aula, quatro prédios laboratoriais, uma sede administrativa e um restaurante universitário que já está em funcionamento. O campus conta com o apoio de diversas empresas responsáveis pela doação de equipamentos e com o apoio de órgãos públicos da cidade, parceiros da instituição. Temos também apoio da Câmara de Vereadores, apoio importantíssimo da Prefeitura, do município de Cachoeira do Sul, que desde o início do processo ele apoia o campus. Além dos fatores econômicos e políticos, a construção de um novo campus também remete a um sentimento de maior pertencimento por parte dos alunos, dos servidores e dos docentes. Vir para cá significa que a cidade está enxergando a universidade, os alunos estão sentindo o que é realmente estar no campus universitário. Então, isso colabora muito para o trabalho de todo mundo, inclusive para o nosso, porque a gente realmente se sente em casa a partir de agora. Para nós, como estudantes, que era tudo provisório, a gente não tinha uma noção de como se a gente poderia usar, às vezes, certas coisas, certos lugares, porque também não dava para fazer certos experimentos, algumas coisas assim, sabe? Como aluno, eu acho que vai ser bem melhor. O campus de Cachoeira do Sul recebe semanalmente cerca de 800 alunos e 140 servidores. Os cursos em andamento são Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Transporte e Logística. Após a conclusão das obras, a expectativa é de crescimento, tanto para a cidade quanto para a universidade. A Cachoeira do Sul, ela percebe, está percebendo a importância da universidade para a cidade e como a UFSM pode transformar a realidade deles.